De vez em quando meu irmão me recorda de alguns momentos que às vezes a gente não se lembra, né? E ele se lembra de eu não ter um teclado e desenhar o teclado, acho que numa folha de papel, mas depois colocar no papelão para ficar mais firme, né? Desenhar um teclado, né? A gente fala de um teclado, mas um teclado assim só no papel, né? Para me treinar os acordes. Há anos atrás, acho que eu já devo ter uns 20 anos, talvez, uns 18 anos tocando, não me recordo a data. Mas comecei na bateria por influência do meu irmão, via meu irmão tocando, meu irmão sempre tocou muito, sempre foi muito estudioso, tudo que ele pegava para fazer, ele fazia muito bem feito. E na bateria não foi diferente, na palavra do Senhor também não é diferente, faz com muita seriedade. E eu sempre fui olhando ele e falei, poxa, eu quero tocar igual meu irmão. Então, depois de um tempo vendo ele tocar, eu também comecei a tocar a bateria, não com aquela habilidade que ele tinha, mas fui me descobrindo, tocando no culto de libertação, que meu pai fazia na central. E aí eu montava o teclado, montava a bateria, mas na época eu tocava mais bateria, né? Assim, mais no sentido de quantidade, não de qualidade. E às vezes eu estava ali tocando e eu lembro de uma pessoa falando assim comigo com uma boa vontade, não só para poder focar em uma coisa, eu até entendo hoje isso. Ele falava assim, poxa cara, não fica no teclado não, está muito ruim no teclado, fica só na bateria. E eu montava a bateria, tocava a bateria, de vez em uma parte ia lá para o teclado, mas eu ficava muito perdido, não tinha feito aula com ninguém, queria tocar e ele falava os acordes, e eu ficava lá sol, e lá menor, e fá, e eu fazia as coisas assim, meio só ouvindo ele falar, né? No momento eu vi que eu precisava me aprofundar naquilo. E Deus foi me conduzindo. Só que o começo foi isso aí, o começo foi o desenho de um teclado, né? Numa folha de papelão, na época não tinha internet, como tem hoje para você pegar e baixar um tutorial de como tocar, de acorde, de escala, de campo hormônico, explicando as coisas, não tinha nada disso, né? Talvez tinha fitas, mas eu também não tinha acesso a isso, um conteúdo tão legal. E o único conteúdo que eu fui ia comprar numa banca, uma banca, né? De revista. Uma revista que tinha ali como fazer os acordes, né? Tríades. E eu ia lá treinando nessa folha, como que faz um dó, um fá, né? E foi assim o meu começo. Depois eu ganhei um teclado de um irmão da igreja, né? E esse teclado era tudo quebrado assim nas teclas do lado direito, só funcionavam algumas teclas graves aqui. É um Technics, eu não sei se eu vou botar essa foto aí, que eu tô muito feio nessa foto, mas graças a Deus que hoje eu tô melhor, tô menos pior. Mas eu vou botar a foto pra você ver aí. E eu comecei a treinar ali, tocar no louvor. E depois de um tempo, veio um pastor chamado Hernani Santos aqui em Friburgo. Fez uma cruzada, né? Através do apóstolo Cláudio Fagundi, pastora Mariana. Eles não me conheciam, me chamaram. E eu lembro que eu tava no ônibus e alguém me ligou. Olha, vai ter um evento, a gente precisa de um tecladista. E nos falaram de você. E eu falei, não, eu vou lá. Estive nesse evento e o pastor Hernani tava lá nesse evento e me viu ministrando. A gente ministrou junto, a gente teve uma conexão espiritual muito legal. E eu comecei a ministrar e Deus foi movendo através da vida dele, da minha vida. E ele, no final desse evento, eu tava há uma semana pra casar com a Rani e ele me fez uma proposta. Ó, vou te convidar pra ministrar comigo pelo Brasil todo, te dar o salário tal, você vai morar em Curitiba. E nesse mesmo evento também tava o Cris Duran, que eu toquei com ele. O Cris Duran também queria me chamar nesse mesmo dia, mas o pastor Hernani me chamou antes. Então, assim, eu me senti privilegiado. Trabalhava numa fábrica na época, era muito pouco. E Deus, e não tinha estudo, não tinha feito faculdade de música. E olha o que Deus tava fazendo comigo. Então, eu fui tocar, é uma história muito grande, mas eu vou resumir. Fui tocar pelo Brasil todo, toquei em grandes igrejas, com pessoas muito conhecidas, né? Nani Azevedo, toquei com David Killam, num congresso chamado Congresso da Paz, né? Com o pastor Abe Hilbert, lá na Santarém, na Amazônia. 60 mil pessoas no estádio. Nessa época eu não tinha teclado, eu viajava com o pastor sem teclado, não tinha condição de comprar um teclado. Ele também não tinha condição, naquele momento, de me dar um teclado. E a gente usava os teclados que tinham na igreja. Se tinha um caço, eu usava um caço. Se tinha um Yamaha top, eu usava um Yamaha top. E nesse dia eu não tinha um teclado, e o tecladista da igreja me prestou teclado. Eu lembro que eu toquei uma música com o David, se eu não me engano, que foi Abraça-me. Eu muito nervoso, né? Tanta gente, muitas pessoas. E Deus me levou naquele momento, e eu olhando ali, meu Deus, não tenho faculdade de música, não tenho nada, olha, onde Deus me colocou. Mas esse congresso me marcou, porque no final do evento, quando eu vi ali, acho que duas mil pessoas aceitando a Jesus naquele congresso, pessoas sendo curadas. E na hora que o pastor ministrava a palavra, ele que sempre cantava louvores da harpa, e eu tocava com ele. E a presença de Deus vinha naquele local, assim, pessoas salvas, pessoas libertas. E no final desse evento, David Killen e a banda desceram. E eu lembro que a galera dos jovens cercaram eles, assim, depois de descer o palco. O púlpito ali, que era um evento no ginásio. No ginásio não, num campo, né? Com 60 mil pessoas, né? E tinha um púlpito, um palco no meio daquele campo, e a gente desceu. E quando a gente desceu, muitas pessoas foram lá e queriam tirar uma foto com o tecladista do David, com o baterista, né? E eu, às vezes a gente dá aquela coisinha, assim, poxa, ninguém pediu pra tirar uma foto comigo. A coisa do homem, né? Às vezes a gente quer alguém falando, poxa, foi muito bom, poxa, gostei. E a gente não pode querer só isso. Mas, às vezes a gente quer um reconhecimento do seu trabalho, né? E o maior que tem que reconhecer o nosso trabalho é o Senhor, né? A gente tem até uma plaquinha aqui, que é Colossenses 3,23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E a gente tem que reconhecer que o que a gente tá fazendo é um trabalho para o Senhor. Lógico que os elogios são bem-vindos, nós ficamos felizes. Poxa, tá fazendo um trabalho legal, pô, parabéns. Deus tem te usado. Não tô falando que eu não gosto e que eu não queira. Mas, naquele momento, talvez eu tava focando em um elogio e alguém me tirar uma foto, né? E a gente se achar alguma coisa. E Deus me mostrou outra coisa. No final daquele evento, eu não tinha teclado. Eu tinha usado o teclado da igreja, daquele local ali, né? Que foi feito o evento, né? Daquela igreja. E o tecladista da igreja me chamou lá embaixo do púlpito, escondido. Poxa, meu irmão, eu queria que você orasse por mim. Porque na hora que você tava tocando, eu senti uma unção muito grande. E eu quero isso pra minha vida. Eu quero que você olhe por mim. Então, Deus me mostrou ali. Não que eu era melhor do que a banda do David Keeler. Não era isso. Ele só me mostrou que existe um propósito também diferente. E as pessoas também olham de forma diferente. A técnica é importante. Tocar bem é importante. A excelência é importante no que você tava fazendo. No que você está fazendo. Porém, Deus, ele mostra que ele quer te dar algo a mais. Que é uma unção. Que é algo que vem do céu. É um som do céu. E Deus vai colocando pessoas e vai nos moldando no que ele quer. E no que ele precisa. Pra gente ser usado na obra. O intuito sempre é ser usado na obra. Pra abençoar alguém. Pra ser referência pra alguém em alguma coisa. E eu sei que eu tenho meus defeitos. Não sou perfeito. Tenho minhas falhas. Mas tenho procurado ser um servo bom e fiel. Não só um tecladista. Não só um músico que toca na igreja. Mas uma pessoa que é um cristão comprometido com o evangelho. E eu costumo falar ao Senhor. Senhor, se o Senhor me tirar a música. Eu vou continuar te adorando. Porque a gente não pode ser um cristão porque a gente toca. A gente pode até tocar porque é um cristão. Agora, ser um cristão porque você toca. Ah, não. Eu sou um crente porque eu vou na igreja e toco teclado. Não é isso que a Bíblia nos diz. Você tem que ser um cristão onde você estiver. Se você estiver sem o seu teclado, você tem que continuar sendo um cristão. Sem a sua guitarra. Então, eu tenho procurado seguir aquele versículo que eu falei lá no começo. Que é Provérbios 20, versículo 7. Que fala sobre a integridade do servo de Deus. E os seus filhos serão felizes. Então, hoje eu tenho colhido muita coisa devido ao que meu pai, e minha mãe nos ensinaram e conduziram a nossa vida. E eu espero ser conduzido pelo nosso Senhor com o propósito da escola por muito tempo, ajudando famílias, igrejas e muitas pessoas. E a gente vai vendo o nosso propósito sendo cumprido.